Bom dia a todos. Vamos começar um pouquinho de semana. É o perdão. Seria o perdão verdadeiramente uma luz se projetar em cima da nossa vida? Nós quer dizer a nossa reflexão, que nós vamos fazer essa mudança. Se o perdão verdadeiramente induz a nossa vida. E nós sabemos que a luz, a luz só seria a ver as coisas, os fatos, em uma amplitude maior e em uma profundidade muito maior. Então, o que nós acontece nessa mudança, vai ser saber se o perdão promove luz na minha vida. Ampliando a minha percepção e aprofundando a minha percepção das coisas, dos fatos, das pessoas, do mundo. Ampliando a minha percepção e da minha percepção das coisas, dos fatos, 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 dos fatos. Ampliando a minha percepção e das Sachen para o Espírito Santo. Ampliando a minha experiência, dos fatos, dos fatos, dos fatos, dos fatos. E, acima de tudo, nós precisamos tentar pôr em prática a profissão de Deus. O Senhor nos transforma e não explica a nossa vida. Ele passa apenas com o conhecimento e os queridos. Por isso, para vocês, essa manhã, nós vamos fazer várias reflexões. É claro que, em 50 minutos, falados de um tema tão profundo e complexo como o perdão, é impossível falar sobre o que poderíamos falar. Nós vamos fazer algumas reflexões. E, a primeira, eu começo com esse slide que eu falo. Que é um processo, o perdão é um processo, que, em si, é um auto-perdão e temer o amor. E nós vamos ver, sim, isso é de fato. Esse perdão é um processo de iniciação como um auto-perdão e temer o amor. Ok? Perdão de quê? Nós sabemos que Jesus falou que o perdão é das ofensas. É daquilo que alguém fala em relação a ele ou para ele. A palavra ofensa é um substantivo que quer dizer a palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade, que promove injúria, agrava, o traje, a fraude. É uma ação que causa um plano físico, uma lesão e um ato de atacar uma ofensiva. Ou seja, a ofensa é algo que pode nos atingir de alguma forma fisicamente, moralmente e emocionalmente. Correto? Então vamos seguir. Não esqueçam o que significa a palavra ofensa. É algo que vem de fora de nós e que nos atinge interiormente ou fisicamente. Esse capítulo sobre o perdão, um dos capítulos que nós fomos usar no Evangelho segundo o Espiritismo foi o capítulo 10, que é intitulado Bem-aventurados misericordiosos porque obterão misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de miserite, compaixão, e corde de coração. Em suma, num processo assim de síntese, nós poderíamos dizer que mais ou menos seria nós termos compaixão, termos amor das misérias alheias. Ou seja, termos a capacidade de termos compaixão da miséria que há no outro. Mas a nossa reflexão é, nós temos misérias dentro de nós? Por exemplo, a raiva, a inveja, o ciúme, isso seria uma miséria dentro do meu coração? Sim? Sim. Então, nós já vamos começando a fazer uma reflexão que em nosso mundo interior, também possuímos algumas misérias. Alguns conteúdos que não têm valor, que não é bom, que nos atingem, que nos prejudicam. E que representam as nossas misérias internas. Jesus disse nas bem-aventuranças, que bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Mostrando que aquele que se utiliza da misericórdia, também se beneficiará da misericórdia. Por isso, nós começamos a reflexão, se dentro do nosso coração, do nosso mundo interno, habita alguma miséria. E nós agora, de manhã, chegamos à conclusão que existem alguns sentimentos que são filhos diretos do orgulho e do egoísmo, ainda habitam em nosso coração. Como nós citamos alguns aí. O orgulho, o egoísmo, a inveja, a maledicência, a impaciência, a ganância, a raiva. Então, nós também temos dentro de nós motivos, situações, para que o outro precise ter misericórdia de mim. Então, se eu preciso da misericórdia do próximo, por que não ser misericordiosa com as misérias que também habitam no coração do outro? Já é a nossa primeira reflexão. Porque se eu preciso, por que não ofertar também essa misericórdia para o meu próximo? Já que eu também preciso desse processo. De uma forma didática, nós poderíamos separar justiça e misericórdia das leis de Deus. Só de uma forma didática para nós compreendermos. Porque a justiça de Deus, ela é sempre misericordiosa. Sempre. Mas para nós entendermos esse processo, a gente separa. Para depois, então, a gente poder unir e ter a noção e a amplitude da misericórdia do nosso Pai para conosco. Justiça é para quem tem méritos. Ou seja, para aquele que quer cumpridor da lei, ele então, ele vai ter méritos. Correto? Lei de ação e de reação. Se eu cumpro com a lei, se eu faço bem, se eu sou uma pessoa boa, eu vou ter em contrapartida, vou estar respaldada pelas leis divinas. Correto? Eu não vou sofrer injustiças nos que eu tenha lesado em algum momento as leis de Deus. Caso contrário, eu não vou sofrer processo de injustiça. Já a misericórdia é para quem não tem méritos, porém, ela tem todo um respaldo interno, ela tem todos os méritos de vir a conseguir no futuro, do por vir, de vir a adquirir no futuro. Então, a misericórdia é para quem não tem méritos nesse momento, mas tem o potencial interno de vir a adquirir. Vamos dar um exemplo disso daí? Nós estamos reencarnados aqui nesse planeta, fazendo uma separação para o nosso entendimento. Por nossos méritos, pela justiça ou pela misericórdia de Deus? Se nós temos dificuldade de entender, só vou fazer uma outra pergunta. Nós somos infratores das leis divinas? Somos. Então, nós estamos reencarnados aqui pela misericórdia de Deus. Ou seja, nós não temos o mérito, mas nós temos potencial para adquirir esse mérito. Ou seja, Deus está sempre investindo na gente. Mesmo a gente errando, o que ele faz? Ele dá para nós o quê? Uma nova oportunidade, uma nova chance de quê? Da gente se consertar com as leis divinas e poder ser feliz novamente. É por isso? É dessa forma? Isso foi só para a gente entender. Mas a justiça de Deus, ela é sempre misericordiosa. A gente só separou de uma forma didática, para fornecer um subsídio para todos nós. Então, isso é mais uma comprovação de que nós precisamos, não só da misericórdia de Deus, porque estamos aqui reencarnados por sua misericórdia, mas também, nós vimos anteriormente, que nós necessitamos da misericórdia dos outros, daqueles que convivem conosco. Por quê? Porque também possuímos imperfeições internas, ou seja, essas imperfeições são as nossas misérias, das quais nós, por essas razões, nós precisamos da misericórdia dos outros. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Ficou um pouquinho a setinha ali fora do lugar. Então, a gente já vai vendo que perdoar as faltas do próximo, perdoar as faltas que as pessoas cometeram, as ofensas que me fizeram, é de suma importância para nós, porque ela totalmente está regulada pela lei de causa e efeito. Ou seja, da forma com que eu agir em relação ao meu próximo, é a forma que eu vou estar bebendo. Então, a gente já vai vendo a responsabilidade que é o processo do perdão na nossa vida. Porque se eu me negar, terminantemente, a perdoar o meu irmão, eu vou também estar embaraçada com as leis divinas. Por quê? Porque as leis de Deus são leis do amor. A cada momento em que eu me nego em perdoar, eu estou afastada das leis de Deus. Espero que eu esteja me fazendo entender dentro do meu processo de reflexão. Ou seja, a cada ato meu de não perdão, eu estou me afastando do processo do amor. Eu estou me afastando das leis de Deus, que são embasadas nas leis de justiça, amor e caridade, que está na terceira parte do livro dos Espíritos. Ou seja, a base das leis de Deus, de todas as leis de Deus, é a justiça, o amor e a caridade. No entendimento que, quando a gente fala de justiça divina, a gente está falando de justiça misericordiosa, porque ela não se afasta. Então, toda vez que eu me nego a perdoar um irmão, por qualquer razão, por qualquer motivo que eu alegar, por qualquer justificativa, eu estou voluntariamente me afastando do amor de Deus, das suas leis. Voluntariamente. Então, com isso, a gente já vai vendo que a cada negação que eu vou fazendo desse perdão, quem é o primeiro a ser prejudicado por essa negação? Quem? Eu? Eu mesma estou me privando de, do alto, perdão, e do alto, amor. Porque eu estou me afastando de quem? Do amor das leis divinas, do amor do Pai. Então, a gente já vai vendo que isso é lei de ação e reação, lei de causa, lei de efeito. A cada atitude negativa da minha parte, se eu plantar, por exemplo, espinhos, eu posso ficar esperando colher maçãs? Não. O que eu vou colher? Espinhos. Se eu me nego a amar, como eu posso ficar esperando receber o amor? É difícil, perdão, né? É difícil. Por isso que perdoar é um processo. E todo processo é feito de pequenas partes. Nesse auditório, nós vamos ter paredes, que são construídas de pequenas coisas, de pequenos grãos de areia, pequenos grãos de pedra, correto? Então, nós já vamos vendo que grandes construções, elas são feitas de pequeninas coisas. Então, o processo do perdão é um processo de muita perseverança. O homem só se torna verdadeiramente gigante, só se torna verdadeiramente forte, através da realização de pequenas coisas. Por isso que perdoar é um processo. É um processo de auto-perdão e auto-amor. Perdoar é um processo. É algo que se é construído durante a nossa vida, na vida de relação, no dia a dia, em pequenas coisas da relação humana. Ela não é realizada de uma hora para a outra. O perdão não é realizado pelo simples fato de eu conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele é realizado na vida de relação, nos pequenos atos em que eu vou aprendendo a respeitar e a compreender os defeitos do meu irmão, assim como eu estou esperando também. De alguma forma, a misericórdia do outro. Então, é um ato de construção interna, de muita perseverança. Então, o que é o perdão? A gente já está construindo isso. Quem é o ofensor? E o que é perdoar? O que é o perdão? A gente já está construindo o que é o perdão. Vamos lá. Jesus respondeu para Pedro, porque Pedro perguntou assim a Jesus. Porque o que estava em voga naquela era, naquela época de nosso Senhor Jesus Cristo, era olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você me ofendeu, eu te ofendo. Se você me fez um mal, eu te faço outro. Mas aí Jesus, ele quebra todos esses conceitos. Ele diz que nós devemos perdoar aos nossos irmãos, quantas vezes? Setenta vezes, sete vezes. Mas Jesus explica bem. É setenta vezes, sete vezes, cada falta que o meu irmão comete. Isso não é mole. Porque Pedro pensou assim, beleza, eu multiplico. Sete vezes sete, quatrocentos e noventa, acabou o problema ali na hora. Eu vou começando a computar. Um, dois, três, quatro, chegou a quatrocentos e noventa, chega. Não, Pedro. Não, Pedro. É cada ato que o outro cometer contra você, você tem que perdoar ele. Aí ele começou a complicar a vida de todos. De todos nós. Porque assim, quanto mais conhecimentos nós vamos tendo, maior é a nossa possibilidade de libertação. Mas também maior é a nossa responsabilidade diante dos fatos, dos acontecimentos e da vida de relação. Então a gente já vai vendo que o perdão, ele é o quê? Ele é um ato ilimitado e incondicional. Não, não há condições para perdoar? Não, não há condições para perdoar. Então não adianta a gente se sabotar e falar assim, eu só vou perdoar o fulano de tal, quando o fulano de tal se modificar. Não, porque o que Jesus colocou para nós é que é um ato incondicional. Ah, então eu preciso perdoar ele apesar de... É, apesar de... Porque o perdão, ele não envolve misericórdia. A misericórdia não é um processo de compreender a miséria do outro. Se eu compreendo o outro, eu entendo, dentro desse processo de compreensão, que cada um de nós é aquilo que dá conta de ser. Assim como eu sou aquilo que eu dou conta de ser. É assim que o processo? Vocês são aquilo que vocês dão conta de ser? Aposto que todo mundo aqui queria ser igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, para chegarmos a esta condição de um Espírito puro, crístico, é preciso o quê? Muitas vidas, muitas experiências, muitas relações conflitadas. É preciso sair do conflito, é preciso aprender a perdoar, e é preciso adquirir o quê? Virtudes. Mas nós somos exatamente aquilo que nós damos conta de ser. Damos conta de ser. Mudar as nossas imperfeições é fácil ou é difícil? É fácil? Não, não é fácil. Então, com que direito eu cobro a mudança do outro? Se eu sei que mudar as minhas imperfeições é uma dificuldade imensa. Quando a gente vê, a gente está repetindo, porque é um hábito, vai se tornando automático. Quando eu vejo, eu falo assim, ai, já fiz de novo, já falei de novo, não devia ter dito. Não é assim? Por isso que perdoar é um processo. Ele requer muita perseverança e muita força de vontade. Porque é preciso muito orar e vigiar. Vigiar quem? O vizinho? Se vigiar constantemente. É preciso muita atenção na vida de relação. E mesmo assim, nós empregando toda a nossa atenção, toda a nossa energia nessa vida de relação, constantemente a gente se faz. A gente constantemente é visitado pelo Ai, eu prestei tanta atenção, mas eu repeti de novo. Não é assim? A gente se pega errando novamente. Mesmo tomando todos os cuidados possíveis, quando a gente vê, a gente já escorregou novamente. Então, por isso que perdoar é um ato incondicional. Porque eu preciso de misericórdia. E o meu irmão? Precisa? Precisa. Como eu. Assim como eu tenho dificuldade de mudar, o outro tem. Por isso que é um ato ilimitado e incondicional. Não depende de condições. Eu não devo estabelecer condições para amar e perdoar ninguém. Ele vai ser como ele é, como ele dá conta, assim como eu também sei que eu sou aquilo que eu dou conta de ser. Vamos continuar o nosso processo de reflexão. Então, conceder misericórdia a alguém é perdoá-lo pelos simples atos de bondade. Apesar de o outro não merecer o perdão. Ele não merece. Mas ele merece misericórdia. Não merece? Por isso, aquela frase ali. Ama-me quando eu menos merecer, que é quando eu mais preciso. É verdade? Quando é que nós mais precisamos ser amados? É quando a gente está no momento que a gente está amando tão pouco. É o momento que a gente mais precisa ser amado. Então, o momento que eu mais preciso de misericórdia é quando eu estou derrapando nos meus próprios erros. É a hora que eu estou necessitando de mais misericórdia. Foi? Para todo mundo? Não é? Não é quando eu mais erro que eu necessito de mais misericórdia de Deus? E é também a hora que eu mais necessito da misericórdia daquele que convive comigo. Da mesma forma, é o contrário. Quando, quanto mais o outro erra comigo, é o momento em que eu mais preciso ter amor por ele. É o momento, então, que eu preciso ter mais misericórdia com o meu próximo. Então, o perdão já está começando a ser visto que é uma via de mal dupla, ainda em parte. Em parte. Dizem que um soldado de Napoleão, ele cometeu um grande erro. A história não diz qual o grande erro que ele cometeu. Mas, ele recebeu como pena a morte. Como toda mãe que ama seus filhos incondicionalmente, a mãe, na véspera do fuzilamento, foi conversar pessoalmente com Napoleão Bonaparte. Pedindo que Napoleão repensasse, implorando pela vida do seu filho. E aí, Napoleão disse, minha senhora, o que o seu filho fez não merece clemência, não merece perdão. E ela disse, eu sei. Mas, perdoar é a capacidade de ir além da vingança e da justiça. E ela disse, eu sei. Perdoar é a capacidade de ir além da vingança e da justiça. Depois disso, Napoleão Bonaparte comutou a pena de morte em exílio. Então, nós já vamos vendo como perdoar vai muito além. Muito além de quê? De merecimentos. Deus é um ato de misericórdia. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Foi trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos citados, no 10 e no 12. O sacrifício mais agradável a Deus não é nós darmos uma quantia de dinheiro ou alguma coisa material. Mas, essencialmente, nós oferecermos alguma coisa de nós mesmos. No capítulo de número 13 de o Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita? Lá tem um item denominado a caridade material e a caridade moral. É pelo Espírito da irmã Rosália. Ela diz que a caridade material é a mais fácil de ser realizada. Por quê? Caridade material eu dou algo. Eu dou um quilo, eu dou um dinheiro, eu dou uma roupa. Mas que a caridade moral era a mais difícil de ser realizada. Por quê? Porque a caridade moral é a mais difícil de ser realizada. Porque a caridade moral eu dou de quê? De mim, de si mesmo para o outro. Essa é a mais difícil. Porque eu tenho que emprestar os meus ouvidos, eu tenho que ter amor dentro do meu coração, eu tenho que ter compreensão, eu tenho que ter paciência. É a caridade que exige de você uma grande transformação interior. Por quê? Porque ninguém dá nada que não tenha. Para eu ofertar a minha paciência, eu tenho que ter paciência. Para eu ofertar a minha compreensão, eu tenho que ter compreensão dentro de mim. Para eu ofertar misericórdia, eu preciso ter misericórdia dentro de mim. Então é a caridade moral, é a caridade que ela exige de você uma transformação interior. Ela exige um processo de autoconhecimento e de reforma íntima. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso que o sacrifício mais agradável a Deus é reconciliar com o vosso irmão. Porque se reconciliar com aquele que te fere, exige de você um sacrifício imenso do seu orgulho e do seu egoísmo. Se nós nos negarmos a perdoar o nosso irmão, nós vamos ficar dentro de nós com um processo chamado ressentimento. O que é ressentimento? É sentir de novo. Ou seja, constantemente a gente vai estar lembrando daquilo que nos foi feito. Então constantemente eu vou estar ressentindo, lembrando. Mas fulano de tal não devia ter dito aquilo para mim. Isso é o que? Ressentir, sentir de novo. No que eu vou ressentindo se eu não saio desse processo de ressentimento? Se eu não entro dentro do processo do perdão? Vai acabar se criando dentro de mim uma mágoa. O que é mágoa? É marca, é uma marca, é uma nódoa. A palavra significa isso. E é verdade, se eu vou ressentindo, eu vou sentindo de novo, eu vou promovendo uma marca. Lembra? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Água do mar, de tanto que ela bate na rocha, ela vai e volta e bate, não é? Um dia ela não imprime uma marca ali? O ressentir é a mesma coisa. Ressentir é sentir de novo. É como aquela água que vai e volta, vai e volta. Ela vai marcando. Mas marcando quem? Quem que ela vai marcando? Nós. Essa marca fica projetada aonde? Dentro de mim, do meu coração. Porque ela é uma infração às leis de Deus. Ressentir faz parte das leis divinas? O desamor faz parte das leis divinas? Não. As leis divinas são de amor e de perdão. Então, se eu não consigo trabalhar esse sentimento dentro de mim, eu vou promovendo uma marca no meu mundo interior. E aí, hora e outra, eu posso ser visitada pelo processo da vingança. Da vingança declarada, eu fazer mal declaradamente ao outro. Ou da vingança velada, que é chamada indiferença. Tá bem, eu não te falo nada, mas eu também, o que eu faço? Te desconsidero. Transformo você numa pessoa invisível. Isso não é indiferença? Isso é vingança. Porque, se tornar indiferente a uma situação, é resolver essa situação? Não é resolver essa situação. É deixar ela ali. Mas ela não está resolvida. E aí, essa vingança velada, ou vingança declarada, ela vai promovendo dentro de mim, sentimentos de raiva, de iras, de contrariedade. Que vão só crescendo e alimentando quem? O meu ressentimento. E aí, isso vai virar um círculo vicioso. Por isso que Jesus ensinava que o sacrifício mais agradável ao Senhor, é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. É o que eu vou fazer disso dentro de mim. Mas como realizar isso, que é o que a gente quer? Eu quero me libertar desse processo. Eu não quero mais sentir ressentimento. E aí, nós sabemos que para realizar isso, só através do esquecimento de si próprio. Não é me abandonar, não. Esquecimento de si próprio é abandonar o meu orgulho. Ah, mas eu não te perdoo mesmo. Como se fosse tão importante eu dar o meu amor ao outro. Como se fosse. Se a outra pessoa, porventura, ela deixa de viver porque você não dá o amor a ela. Deixa? Não. Ela continua vivendo. Você que está se privando de quê? De um alimento divino chamado amor. Na verdade, você não está deixando ninguém miserável. Você está só aumentando as suas misérias. Então, na verdade, isso é um processo orgulhoso. Não perdoar as pessoas é um orgulho muito grande. Por que não perdoar? Por que não aceitar? Que você tem misérias que precisa da misericórdia, e aceitar que o outro também tem misérias e precisa da sua misericórdia? Por que essa briga? Por que esse duelo? Por que isso é um duelo? E aí a gente diz, no século XXI não tem duelo. Não tem duelo de armas. Mas tem duelos de pensamentos, tem duelos de sentimentos. Isso é um duelo. Você fica ali dentro duelando com a pessoa. Para ver se você vai ganhar. Porque você quer se vingar, você não quer perdoar. E a vingança é insaciável. Você hoje faz um ato de maldade com a pessoa, mas você não fica saciado por isso. Amanhã você quer de novo revidar. Ainda que for veladamente. Então precisamos dar mais valor na nossa vida? Isso é um processo que precisamos dar mais valor ao que tem real valor na nossa vida. A ofensa do outro tem mais valor ou o amor de Deus? O amor do seu filho tem mais valor? Ou a vingança ao seu inimigo? Ter paz de consciência tem mais valor? Ou tem mais valor a vingança ao não perdoar o seu inimigo? Isso é um processo de reflexão. Quanto uma lenda oriental de Malbataã, intitulada aprenda a escrever na areia, que haviam dois amigos, o Moussa e o Najib. Eles tinham que empreender uma grande viagem pelas montanhas perigosas da Pérsia. Em dado momento, eles teriam que atravessar um grande rio, que era um rio muito turbulento, muito perigoso. Muitas pessoas morreram ali. E na travessia, de repente, Moussa escorrega de uma pedra e cai dentro desse rio. Aí, então, corre Najib, o seu amigo, e sem pensar duas vezes, ele pula na água ao Najib para salvar o seu grande amigo Moussa. E salva ele. E aí, Moussa, em homenagem ao amor, ao sacrifício, ao desprendimento do seu amigo Najib, o que ele escreve? Ele pede a um dos seus servos que coloque assim, numa lápide de pedra, numa montanha. Ele coloca assim, neste lugar, durante uma jornada difícil, Najib salvou heroicamente o seu amigo Moussa. E assim eles foram em viagem. Foram até onde eles tinham que ir, mas tiveram que voltar. Na volta, no caminho, eles teriam que refazer todo o caminho, eles resolvem descansar por algumas horas. Estavam muito cansados, porque já tinham ido, resolvido tudo, estavam voltando. E eles começam a conversar no período de descanso. Só que, de repente, em meio à conversa deles, começa a haver uma discordância de opiniões. E aí, então, a briga começa, por causa de discordar de opiniões. E eles se ofendem profundamente um ao outro. Ao ponto que, Najib dá um bufetão na cara de Moussa. E aí, então, o que que acontece? Moussa fica reflexivo, senta, e chama um dos seus servos, um dos seus servos está observando o que houve entre eles. E aí, Moussa pega um cajado e escreve assim, na areia, neste lugar, durante uma jornada. Najib, por motivo fútil, injuriou gravemente o seu amigo Moussa. O servo que estava ali do lado, virou-se para Moussa, o seu dono, e falou assim, meu senhor, me desculpe, mas vou lhe fazer uma pergunta. Por que que o senhor, quando ele lhe salvou lá, daquele rio horroroso, mandou que cravassem numa lápide que ele havia lhe salvado heroicamente, e agora, que ele lhe fez uma injúria sem ter o menor motivo, o senhor escreve na areia. E aí, então, Moussa responde, é que o benefício que recebi de Najib permanecerá para sempre em meu coração, mas a injúria, essa negra injúria, escrevo-a na areia, com voto para que, depressa daqui, se apagar e desaparecer. mais depressa ainda, desapareça e se apague de minha lembrança. Então, precisamos dar mais valor ao que tem real valor. E talvez a gente esteja se perguntando, o que tem isso a ver com o meu desafeto? Muito. Procure olhar para os seus desafetos e descobrir e descobrir neles quais são os valores que possuem naquele coração. Quais são as virtudes daqueles que você antipatiza? Quais são as virtudes dos seus inimigos? É preciso encontrar valores nas pessoas. quem é o ofensor? Se alguém chegar para vocês e falar assim, você é um idiota? Você é idiota? Se alguém chegasse para mim e falasse, Anir, você é uma idiota? Eu ia falar, ah é? Por que você acha? Por isso, isso, isso. Eu ia falar assim, mas eu não sou uma idiota. Se eu não sou uma idiota, por que eu tenho que me ofender com isso? Eu só vou me ofender com uma ofensa, com uma palavra ríspida de alguém se eu não me autoconhecer. Se alguém me chamar de idiota, se eu me autoconhecer, eu sei muito bem que eu não sou idiota. Eu vou me ofender com isso? Eu vou pensar, bom, a opinião é sua. Tudo bem. Eu vou seguir. Certo? Se alguém falar assim, Anir, você é uma fofoqueira. Eu não sou fofoqueira, eu não faço fofoca. Por que eu tenho que me ofender com isso? Eu não sou fofoqueira. Mas para eu detectar isso em mim, eu preciso me autoconhecer. Se eu não me autoconhecer, eu vou me ofender. Que absurdo, você, hein? Me chamando de fofoqueira, eu não me autoconheço. Porque se eu me autoconhecer, é como o ditado popular diz, os cães ladram e a caravana passa. Eu não vou me ofender. Porque se algo que alguém me diz rispidamente não é verdadeiro, por que eu tenho que dar valor a isso? E se for verdadeiro, o que eu devo fazer com isso? Mudar. Mudar. Ainda deveria falar assim, obrigada, hein? Obrigado por você ter dito isso, eu não tinha visto em mim. Eu não sabia que eu era assim. Mas se não for, deixa pra lá. O problema da gente é que a gente se dá muita atenção. A gente se tem em alta conta. Nós temos uma projeção nossa muito grande. Isso se chama orgulho. Então a gente se acha tão superior que quando alguém vem falar alguma coisa com a gente, a gente fica assim, como você ousa a ofender a minha mais inânima personalidade? Né? Então entenda, se alguém vem e fala algo de você, você não é aquilo, pra que você tem que se ofender? E se você for aquilo, fala assim pra pessoa, obrigada, você tá me dando a chance de eu corrigir uma coisa que eu tenho dentro de mim, obrigada por ter dito. E não ficar ofendido. Então a gente já vai vendo que ofensa não tem o menor sentido, o menor sentido, o menor sentido. Vamos seguir? Vamos dar uma pausa. Nossa felicidade é conquista nossa ou depende dos outros? Meus amigos, se vocês colocarem a felicidade na mão dos outros, vocês perdem ela. Porque tudo que tá externamente nosso não é nosso. Só é nosso que a gente pode levar pro plano espiritual. Se eu colocar a minha felicidade em algo ou em alguém, quando eu perder esse algo, a felicidade vai junto. Quando eu perder esse alguém, também. Mas se a felicidade for construída dentro de mim, eu posso perder aquele algo que eu não perco as minhas raízes. Eu posso perder aquele alguém, eu posso ficar triste com a perda. Mas eu não fico infeliz. E até porque nós espíritas que conhecemos a reencarnação, que conhecemos a sobrevivência do espírito, nós sabemos que se nós perdermos algo que tava na lei de causa e efeito, é só seguir. E se perdermos alguém, não perdemos. Por que perdemos? Por que que não perdemos? Porque a pessoa continua existindo. Então é só uma fase difícil de adaptação. Que é muito difícil? É. Muito difícil. Mas a nossa felicidade, ela é conquista nossa. Ninguém pode me dar felicidade. Felicidade é um estado da alma perante a nossa própria vida. eu posso sentir o perfume de uma flor e falar assim, tem um jardim aqui próximo, que bom. Ou então falar assim, tem um velório. É ou não é? Tudo é como você olha as coisas. Mas é como você dá valor. O que que você prefere mais? Dá valor ao jardim ou às outras coisas? É o ângulo que você vê a vida. Eu posso olhar para esse copo e dizer que ele está meio vazio. Ou meio cheio. Ou pouco cheio. Não é? Tudo é a forma com que eu olho a vida. Não é como a vida está, mas é como eu olho para a vida. Come por quem então o outro está me infelicitando. Porque eu estou depositando nas pessoas. Como é que alguém pode me infelicitar? Como alguém pode decepcionar vocês? As pessoas nos decepcionam porque nós projetamos as coisas em cima deles. Nós criamos expectativas em cima das pessoas. Não olhamos para as pessoas como elas são de fato. Mas amamos a projeção dos nossos desejos em relação às pessoas. e aí a gente exige das pessoas que elas sejam conforme nós projetamos e quando um dia a gente vê que ela não é o que a gente fala? Ai, agora eu estou muito insatisfeita com você. Como assim? Como assim? A pessoa nunca foi aquilo. Você que projetou. então, na verdade a soma das nossas infelicidades em relação aos outros é porque nós criamos expectativas em cima das pessoas. Nós não amamos as pessoas como elas são mas sim como nós gostaríamos que elas fossem. Então é uma outra reflexão. Como o nosso inimigo tem poder de nos incomodar? Quem deu poder a esse inimigo? Quem deu? Nós acabamos de ver. Se alguém te chama de idiota e você não é você deu algum poder para ele? Não. Você fala assim eu não sou tudo bem é a sua opinião dele deixa para lá. Então na verdade nós é que abrimos a porta para todas essas coisas. Não somos pessoas que nos ofendem somos nós que nos sentimos ofendidos. Se alguém vem e diz uma inverdade em relação a você deixa para lá. E se for verdade corrija. Ponto final. Como então? Qual a brecha que eu estou deixando para o outro invadir a minha vida? me infelicitar? Já vi. É a falta do meu autoconhecimento. Eu não sei quem eu sou o que os outros disserem a meu respeito eu vou ficar abalada. Se falarem bem eu vou adorar mas se não falar eu vou ficar abalada. Então nós é que facilitamos o convívio ser tão difícil. Joana de Angeles no livro Momento de Felicidade capítulo 18 ela trata sobre as emoções perturbadoras. Olha o que ela diz que decorrem de um excesso de autoestima excesso de autoestima o que que é? Começa com O Orgulho É a pessoa que tem um excesso de consideração por si mesma são em decorrência disso só são em decorrência disto pessoas muito irritadiças ciumentas agressivas pois que nem sempre as coisas saem como elas querem porque elas se tem em alta conta então se o outro não faz o que eu quero como é que eu fico? Contrariado Mas nós viemos ao mundo para servir ou para ser servido? Para servir a nosso Senhor Jesus Cristo é preciso ser vir ao próximo e não ser servido então nós não temos que esperar nada de ninguém nada se você quer ser amado o que que você tem que fazer? Não é bajular o outro não é uma outra coisa amar de verdade amar de verdade não é bajular amar de verdade se você quer ser compreensivo o que verdadeiramente você precisa fazer? Compreender o outro por isso que São Francisco falava é tanto que se recebe é perdoando que se é perdoado aí eu volto de novo nas ofensas nós já vimos que alguém tem o poder de me ofender? Tem? Ele tem o poder ou você dá o poder para ele? Lembre-se se alguém disser que você é mau caráter se você não for passa mas nesse mundo a gente não erra sozinho erra erra? Qual a categoria de espíritos que nós somos? Puros bons ou imperfeitos? Hum? Imperfeitos se somos imperfeitos a minha imperfeição esbarra na de vocês e a de vocês esbarram na minha então na nossa condição é que ninguém erra sozinho as nossas imperfeições se esbarram por isso a frase a vítima constitui algoz sem algoz sem vítima sem vítima sem algoz nunca se permitam ser vítima não se permitam ser vítima é a pior forma de convivência que se pode ter é se permitir ser vítima nós devemos ser respeitados e não sermos considerados por sermos vítimas presente dos insultos todos conhecem? não? quem conhece eu peço desculpas mas eu vou contar para quem não conhece um grande samurai agora já idoso ele se dedicava a ensinar o Zen Budismo mas havia um grande guerreiro nas redondezas que era conhecido por ganhar as suas brigas pela arte da provocação e ficou sabendo desse velho samurai que havia sido também um grande guerreiro e que agora apenas ensinava o Zen Budismo esse samurai inescrupuloso então convida convida esse velho samurai para uma disputa em praça pública o velho samurai aceita e vão os dois lá no dia da disputa o velho samurai então se apresentou e o samurai conhecido pela arte da provocação começou a provocar o velho samurai o que ele fazia ele cuspia jogava pedra no velho samurai começou a xingar ele xingou todos os ancestrais dele e o velho samurai fica olhando para ele no final do dia depois de tão cansado que ele já se encontrava de tanto já ter provocado e o velho samurai não desembanhava a espada o samurai inescrupuloso foi embora e aí os discípulos do velho samurai viraram para o seu mestre e falaram assim como o senhor pôde suportar tanta indignidade porque não usou da sua espada mesmo sabendo que podia perder a luta ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós e aí o velho samurai responde se alguém chega até você com um presente e você não o aceita a quem pertence o presente e aí os discípulos responderam a quem tentou entregá-lo e aí o velho samurai responde para os seus discípulos o mesmo vale para a inveja a raiva os insultos ou qualquer outra ofensa que nos façam se você não aceitar o dono do presente continua com ele perdoar os inimigos por isso que perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo para si mesmo vou pular essa o que é perdoar né lá no evangelho segundo o espiritismo capítulo 12 diz assim isso é muito importante não pretendeu Jesus assim falando que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo a ternura pressupõe confiança ora ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal ninguém pode ter com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude aí você vai falar ué mas o que é perdoar perdoar é respeitar as pessoas porque nós não precisamos nem devemos achar que o outro tem por nós total ternura a ponto de nós abrirmos o nosso coração e entregarmos a nossa vida a essa pessoa mas perdoar começa por respeitar aliás o amor que nós construímos em nossa vida ela começou esse amor começou através do respeito respeitar o outro é entender que há direitos e obrigações todos nós podemos respeitar a todas as pessoas Jesus sabia que perdoar o outro não é repentinamente tendo sentimento de amor porque sentimento de amor significa convivência respeito e isso só é construído de que forma na vida de relação no dia a dia por isso que perdoar é processo o que fazer quando eu ficar descontrolado que a gente fica descontrolado quando alguém quando o nosso inimigo porque ele tem a arma de nos provocar não é isso? o que devemos fazer? vamos na última história que eu estou nos meus últimos momentos Mariana uma pequena menina ganhou um jogo de panelinhas lindo era o jogo de panelinhas que ela sonhava mas ela mal ganhou o brinquedinho e a mãe dela disse que elas tinham que sair a Júlia estava com ela amiguinha dela falou assim poxa Mariana me empresta o teu jogo de panelinhas para eu ficar brincando até você voltar Mariana olhou puxa essa era a panelinha que eu tanto queria esse jogo de panelinha ô Júlio você toma cuidado com as minhas panelinhas não vai tomar? vou sim Mariana fica tranquila e aí a Mariana saiu com a mãe dela quando a Mariana voltou encontrou o jogo de panelinhas dela na garagem todo quebrado nossa Mariana ficou com muita raiva muita raiva muita raiva mesmo começou a chorar e desabafou dizendo para a mãe está vendo mamãe por isso que eu não queria emprestar meu jogo de panelinhas e ela ficou com muita raiva eu vou lá eu vou falar mundos e fundos para a Júlia ela não devia ter feito isso com meu jogo de panelinhas e aí a mãe vira para ela e fala assim filhinha lembra daquele dia quando você chegou em casa você tinha estava com seu vestido novinho nós saímos na rua veio um carro passou numa poça de lama sujou seu vestido todo quando você chegou na casa da vovó o que você queria fazer lavar logo seu vestidinho novo para poder voltar para casa o que a vovó disse para você a vovó disse que tinha que deixar secar porque depois de seco a lama é mais fácil limpar pois é Mariana deixa a raiva secar vamos dormir minha filha aí a menina não entendeu muito aquilo mas foi para a sala ver televisão com a mamãe não demorou muito estavam as duas lá na sala toca a campainha quem é? a Júlia com um embrulho na mão e ela rapidamente vira para Mariana 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 me desculpa eu não quebrei as suas panelinhas eu estava lá brincando na garagem com as suas panelinhas mas lembra daquele menino malvado que tem aqui na região ela assim pois é ele veio queria brincar comigo eu não queria brincar com ele ele pegou quebrou todas as suas panelinhas eu fiquei muito chocada fui correndo para casa e contei para mamãe mamãe foi agora lá na loja comprou outro jogo de panelinhas para você deixa a raiva secar gente quando é que eu sei que eu já perdoei totalmente que esse processo acabou na minha vida eu já perdoei o meu inimigo é quando no inimigo adentra a sala adentra a porta e meu coração não bate mais de forma descompassado é como se qualquer um entrasse por ali aí eu sei que o perdão se fez por isso que o perdão é um processo que inicia-se no auto perdão e termina no auto amor como fazer isso? seguindo as pegadas do mestre Jesus que nos ensinou e compreendendo que o perdão é um processo é como um grão de areia a cada dia você coloca um grãozinho lá quando você vê você já tem um auditório na sua vida e você já tem toda a luz e a felicidade que você merece o que a gente não pode fazer é perder o foco o foco é perdoar o foco é amar o foco do amor é o foco da felicidade muito obrigada um bom dia para todos o foco é o foco é o foco é o foco que você merece